Tem uma galera nos comentários dos meus vídeos pedindo pra eu salvar o Problems Pra quem não sabe, o Problems é um youtuber de Minecraft muito top E basicamente ele foi hackeado pelo Própolis, véi E eu tô muito preocupado com isso Eu quero ver muito o que que tá acontecendo E tentar de alguma maneira ajudar o Problems Entrei aqui no canal do Problems, galera E basicamente, cara, dá pra gente ver que o Própolis dominou tudo O Problems postou esse vídeo, cara Vamos ver, véi Tá, beleza Nossa Caraca Eita Olha Nossa Eita Ó Ok, é por isso que eu vim aqui Caraca Mano, olha isso, galera O Própolis simplesmente dominou o canal do Problems, mano Que doideira Meu Deus, cara Nossa Tomara que volte, véi Nossa Caramba, véi Que doideira Que doideira, galera Juro Tem esse vídeo aqui, cara Que basicamente, mano O Própolis invadiu o canal de youtubers, cara Ainda bem que o meu ainda não chegou nesse esquema, né, velho Mas É tenso, velho Olha isso, gente Caramba, mano Que doideira Quem que é o primeiro Nossa, o Loppers Nossa Caramba Nossa Olha isso Caramba Ele fingiu o seu Problems Nossa Caraca, véi Nem ferrando que ia mandar, véi Caramba Ele saiu da calma Nossa, véi É Eita Caramba Mano Esse Própolis É basicamente Um bicho terrível, véi Olha isso Ele colocou um vírus Em uma pasta de Minecraft, cara Mano Que doideira Nossa, gente Tome cuidado com essas coisas, cara Lol Caramba Mano Mano Nossa Ele hackeou o Loppers Caramba Nem ferrando Nem ferrando Que medo, véi Olha isso O Própolis invadiu meu canal Nossa Caraca Nossa Nossa Mano Que doideira Quem mais ele hackeou, velho Tipo O Jujubinha Mano Ele hackeou o Marcelo E tudo mais A Duda Caramba Até o Geleia Que isso, véi Mano Até o Geleia Ele hackeou Muitos youtubers Aqui, gente Eu realmente Estou com medo do Própolis, cara E para salvar o Própolis E a turma dele Simplesmente Eu estou no jogo do Roblox Aqui deles E cara Basicamente A gente tem que achar Três bonecos do Própolis E junto deles Vai ter dígitos De um código Que teremos que colocar Em uma casa de terra Tá, beleza Então tranquilo, gente A gente tem que achar Então os bonecos do Própolis E aparentemente Tem um boneco do Própolis Aqui Só tem que saber Como que abre a porta Bom, abrir a porta Ó, número 30 Vamos guardando aqui Então, galera Número 30 Ai, Própolis Eu vou te salvar Tá, show de bola A gente encontrou um número Encontrou outro Zero, beleza Tá, 30, zero Essa casa nem abre a porta Caramba Ai, carambolas Carambolas Nossa, tá, tem um problems aqui Número 8 Tá, 30, zero, oito Beleza, galera Vamos digitar aqui então, mano Ó, 30, zero, oito Enter Beleza Conseguimos abrir E, ok, tá Olha o stick Ah, obrigado por me salvar Agora eu te acompanharei Na, na, na Na sua aventura Beleza Ok, tá E tá zilando Mas era só quebrar com a mão Legal Ah, eu vou colocar aqui Era só quebrar com a mão Legal Vamos botar um legal, vai Vamos ser educado aqui, véi Tá, e aí O que que eu tenho que fazer Tem uma parada aqui Muito louca, mano O que que é isso aqui, cara Não sei que a gente tem que clicar aqui Boa Meu Deus, véi Eita, frela Tô teleportando pra algum canto aqui Desse mundo do Roblox, cara Ô, gente Eu acho que é assim, né, mano Deu uma Uma lascada aqui, véi Como que eu saio daqui primeiramente, né E tipo assim Meu Deus do céu Eu não sou muito bom em parkour Mas eu vou tentar, cara Vamos lá, gente Pera aí Deixa eu vir pra cá Boa Nossa, é a Melzinha, velho Tá, vamos vir aqui na interrogação Obrigado por me salvar Sobre que esse portal leva para onde o Zoom está preso Tá, ok, cara Beleza Que portal Tá Ah, esse portal aqui Vamos pular no portal Beleza Opa Opa Beleza Ok Tranquilo e favorável, mano Tá, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui faz eu voltar pro portal E isso aqui Eu não sei o que acontece Mas aqui tá todos os nossos amigos, cara Tipo assim Eu vou clicar aqui na interrogação dela E o que? Ele está ali Ali aonde? Ah, a gente tem que procurar aqui nesse labirinto complicado, velho Caramba Que doideira, galera Como que eu vou encontrar isso aqui, cara? De verduras mesmo, mano Eu sou muito ruim, tipo, em labirinto Coisas do tipo Eu tenho até medo, velho Dá mó loucura isso aqui Bom, simplesmente nada até agora, né Tô tentando encontrar aqui Ô, joguinho Facilita pra mim, cara Aqui no labirinto Por favor, cara Tipo, não dificulta muito minha vida Encontrei alguma coisa, beleza? Cara, parkour em terceira pessoa não é muito legal Tô precisando deixar em primeira pessoa Mas tudo bem, né Vamos ver, cara Será que esse jogo é longo, galera? Tô até com medo, velho Eu quero muito salvar a galera do Problems aqui, velho Peraí, deixa eu vir por aqui Boa, vamos aqui Aqui, 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 aqui Uou Tá, tem aqui o Zoom Astronauta Interrogação neles Portal leva ao Cadu e ao Mel Eu não fui, pois tem três robôs lá Mas eu sei que juntos nós conseguimos Tá, ok, tá Meu Deus Tem três robôs aqui Meu Deus Que da hora E o que eu tenho que fazer contra esses três robôs? Cara, eu tenho que lutar contra eles Eu tenho uma espada Mas assim E aí, cara Tipo assim Ah, matei Muito fácil Aqui, ó Consigo, consigo É, nós Sou o rei do PVP, cara Vamos lá E ó Não tem três robôs não, viu? E isso aqui é robô zumbi, cara Tô preocupado Mas tudo bem Vamos vir aqui Simplesmente Ele está ali em cima O que que está lá em cima, cara? Não estou te entendendo, velho Tá, o Problems Reverse está nesse portal Beleza Ok, cuidado Tá Beleza Eu vou entrar nesse portal aqui, gente Como que eu entro aqui? Entrei Ai, meu Deus do céu Olha isso, gente Olha, mano Os própolis, velho Que doideira, mano Tá, vamos dar um rolê aqui Que que é isso? Uou Tá, será que eu consigo matar esses bichos aqui, cara? Tipo, é Acho que eu não consegui Tá, vou voltar aqui A gente tem que sobreviver de alguma maneira Ah, tem uma seta aqui Ok Essa seta levou a gente pra cá Vamos, tipo, tirar a espada, né? Pra gente clicar aqui Boa, beleza Olha o Problems aqui Obrigado por me salvar Sem nada disso Poderia ser possível Vou colocar aqui, ó O que é esse bloco brilhando? Vamos por aqui Ah, esse é um portal Toque nele e descubra pra onde leva Tá, beleza Então, vamos tocar nele, galera Pra onde esse portal me levou, cara? Meu Deus Que que é isso, velho? Eita, preola Que isso, cara? Que legal, velho Me levou, tipo, pra um mundo aberto aqui Que doideira É, conseguimos salvar o Problems e a turma dele, galera Esse Própolis é um maldito mesmo, né?